olha a nuvem que está formando aqui a velocidade que está andando fechando ao tempo pra lá estava até limpo e aí de repente fechou esse tempo aqui olha esse véu que está criando aqui como é que tá coisa mais esquisito ao tempo ela olha 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 isso aqui a velocidade que ele tá e o rapaz tá uma coisa coisa de doido aqui em daqui a pouco carrega eu e Wagner aqui olha o tempo a velocidade da nuvem aqui ó o tempinho que eu filmei olha como o negócio tá virando se ficar parado aqui filmando você vai ver o tempo que como é que ela tá correndo rápido como é que ela tá se movendo então pintura externa trabalhar com área externa aqui agora é impossível eu tô agarrado para fazer aquela afetação da e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto